Respira fundo Ai que cheiro de buzita Respira fundo Agu o cabelo com faixa preta Fica de 4 na posição Agu o cabelo com faixa preta Fica de 4 na posição Desce com o dedinho na boca Sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca Sobe fazendo carão Agu o cabelo com faixa preta Fica de 4 na posição Agu o cabelo com faixa preta Fica de 4 na posição Desce com o dedinho na boca Sobe fazendo carão Agu o cabelo com faixa preta Fica de 4 na posição Agu o cabelo com faixa preta Desce com o dedinho na boca Sobe fazendo carão Desce com o dedinho na boca Ele é marento, safado, quer me provocar Ele é louco esse novinho, doido pa botar em mim Ele é louco esse novinho, doido pa botar em mim Soca, soca forte, soca, soca forte do Peretã Soca forte, soca, soca forte, do Peretã Soca forte, soca, soca forte do Peretã Soca forte, soca, soca forte do Peretã Vai tomar de frente, vai tomar de burro Vinicius do Concordia mostra o quanto ele é bruto Troca de agressividade, da tesão em cima da cana Tipo no pescoço dela, mostra o quanto ele é pirando Dia de família, todo fim de semana Vem pra serra com as amigas Pra usar meu lança, usar minha balinha No final do palio, senta na minha pica Ela usa lança, usar minha balinha No final do palio, senta na minha pica Vai! 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 Vai!